Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong Nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, pedido que eu fiz, acabei de fazer Beleza? Eu tava com 5.799 gemas, tá? Acabei de gastar tudo aqui Solicitando um vale presente da Steam no valor de 10 euros, tá? Aí eu recebi a resposta aqui que pode levar até 31 dias Tá aqui ó, 5.799, pedido feito por um cartão presente da Steam no valor de 10 dólares Então eu tava com 5.799 gemas e agora estou com 0 Então fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês aí como funciona, tá? Como é que eu fiz? Eu vim aqui em Collect Rewards, tá? Aí aqui tem o vale presente pra você pegar Beleza? Então assim que eu receber o vale presente e assim que eu trocar lá na Steam Eu faço um outro vídeo aqui pra vocês, tá? Mostrando aí o processo Então pra quem não fez ainda o cadastro aí na Game Reg, tá? Pra quem não sabe ainda É uma plataforma onde você troca por jogos ou vale presentes da Steam e vale presentes no Google Play também, tá? Então se você quiser, você joga Free Fire, por exemplo, e se você quer ter gemas no Free Fire, por aqui você consegue O que você tem que fazer? Você tem que acumular essas pedrinhas verdes aqui, ó, que são as chamadas gemas de alma As Soul Gems, tá? Acumulando pedras você consegue pôr vários vales presentes, incluindo vales presentes na Steam Você pega skin de jogos, skin CSGO, por exemplo, tem vários skins de vários jogos que você pode pegar Você troca, por exemplo, por créditos no Google Play que você pode trocar por Robux, por exemplo, do Roblox, tá? E diamantes aí do Free Fire ou outro jogo aí, o PUBG, por exemplo PUBG Mobile, pra você dar um up aí no seu jogo Então essa é Game Reg, vou deixar o link na descrição pra vocês Se vocês não cadastraram ainda, caso vocês queiram se cadastrar, tá? Feito o cadastro, só você fazer várias tarefas aqui que tem no site aqui pra você ganhar as pedrinhas verdes Depois você troca por esses prêmios aí Beleza? Então esse foi mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong Espero que tenham gostado, a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo e beijo do Nenê